Fala pessoal, beleza? KF mais uma vez aqui com vocês para o 3 Anjos Masters. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre Cult, Divindade Perdida. Vivemos em um mundo onde o sol já se pôs. Criaturas esquecedas perambulam por ruas desertas, em cidades arruinadas. Anjos caídos, de luto por seu Criador, procuram abrigo em catedrais de metal e ferrugem. Estamos aprisionados nas fronteiras da escuridão e da loucura, dos sonhos e da morte. Um véu foi colocado sobre nossos olhos, mascarando a verdade e mantendo nossas almas divinas dormentes. Vivemos em um mundo onde o sol já se pôs. Onde nossa divindade foi perdida. Onde a morte é apenas o começo. Então pessoal, Cult é um RPG de terror barra horror que foi criado em 91 na Suíça. Então, ele já tem quase 30 anos da sua publicação original. Fez algum sucesso na Europa, Estados Unidos, aquela coisa toda. Por justamente abordar um tema um pouquinho diferente dos convencionais na época. Na época, vampiro, aquela coisa, ainda não estavam aparecendo. Atualmente ele está na sua quarta edição, que ela é chamada de Cult, Divindade Perdida. É justamente essa quarta edição que está sendo trazida aqui para o Brasil pelo pessoal da Buró, que atualmente está em financiamento coletivo. Tá certo? Eles, da Buró, entraram em contato com a gente. A gente entrou em contato com eles, aquela coisa toda. E eles mandaram esse PDF de uma versão preliminar, que ainda está sendo refinada e corrigida alguns erros e tudo mais. Ainda vai ser revisada, né? Obviamente. Mas eles mandaram esse PDF preliminar para nós apreciarmos aqui e tecermos nossos comentários e fazer aqui a nossa resenha para vocês. Então, Cult, pessoal, é um RPG de uma temática moderna, atual. Fala muito sobre coisas, como eu disse, de terror, de horror, de suspense, de conspiração, teoria da conspiração, sobre esoterismo, possessão, tortura, sofrimento, dor. Mas não quer dizer que seja aquela coisa terrível, coisa... Só dá coisa ruim, só tem coisa ruim acontecendo e todo mundo só se lasca. Não é isso, né? Mas é um jogo com uma temática bem pesada, bem peculiar. Isso, de novo, não quer dizer que seja um jogo ruim. Mas, para quem não gosta ou para quem não está num momento muito bacana da sua vida, não está sabendo lidar muito bem com esse tipo de sentimento, de ansiedade, de suspense, de medo, talvez não seja o jogo mais indicado, né? Porém, se você gosta daquele medinho bom, daquele friozinho na barriga que dá, com suspense, com aquele... Como eu digo? Aquele medinho bom, como eu digo. Cara, é um jogo que vai ser bacana, eu recomendo. Só que eu tenho que fazer duas ressalvas. Um, a gente recebeu esse PDF do pessoal da Bureau, que eles deram para a gente avaliar e pedir para fazer a nossa resenha. Mas, não tem nenhuma amarra. Então, a gente está falando aqui, o que eu estou falando aqui é a minha opinião sincera do que eu percebi. Segunda coisa, de fato, eu nunca joguei esse sistema, esse jogo, né? Já joguei o Dungeon World, já mexi com ele e tudo mais. Conheço mais ou menos a mecânica, porque é parecida. Mas eu nunca joguei, então eu não tenho como dizer como ele é na prática. Então, com essas ressalvas em mente, vamos continuar aqui o nosso vídeo. Então, pessoal, como dito, esse jogo se chama Divindade, tem o subtítulo de Divindade Perdida. Por que Divindade Perdida? Porque, justamente de acordo com o tema do jogo, do cenário, da temática e tal, a humanidade é tolhida do seu potencial. A humanidade é aprisionada. Ela está posta sobre um véu, uma ilusão. Então, a realidade como nós a percebemos, ela não é a realidade como ela é de fato. A realidade é muito maior. E várias entidades e corporações e seres e aquela coisa toda, eles nos sugam, eles nos prendem, eles nos iludem, para que nós não consigamos atingir essa potencialidade, para que nós não consigamos transcender essa ilusão. e aí é nesse enredo, nesse ínterim aí, que vão ocorrer as aventuras das pessoas que conseguem transfixar, conseguem ver além desse véu, elas acabam sendo perseguidas, acabam sofrendo e tudo mais. E é justamente nesse enredo aí de conspiração, de muito suspense, que vão se desenvolver as aventuras desse jogo. Então, pessoal, como dito, não é um tema muito leve, mas tem um potencial muito bom isso aí de diversão. E a própria mecânica do jogo, a mecânica que é o Apocalypse Engine, Powered by the Apocalypse, esse Apocalypse Engine, ele é voltado para, nas palavras do próprio Tio Nitro, ele é voltado para a resolução de conflitos, para a resolução da cena. Então, o mestre, o narrador lá, como você quer chamar, ele vai jogar vários conflitos, várias situações lá, vão ter que superar essas situações, esses conflitos, através da sua interação do grupo. Então, é um jogo, tanto pelo tema como pela mecânica, mais voltado para o roleplay, como o pessoal gosta de falar, mais voltado para essa narrativa emergente, que surge ali, no momento do jogo ali, de forma espontânea. Tá certo? Então, pessoal, é um jogo que, como qualquer jogo, vai depender muito da cabeça de quem está lá, do grupo que está lá jogando. Tem grupo que vão pesar um pouco mais, tem grupos que vão, vamos dizer assim, podem até puxar um pouco mais para um lado mais aventuresco, outros mais para o suspense, outros mais para o policial, outros mais para o horror. E podem misturar isso de várias formas, inclusive com sessões variando, pesando um pouco mais para um lado ou para o outro, de acordo com cada momento ali da campanha. Então, é um jogo que tem um potencial muito bom, né? Essa mecânica dos movimentos, ela tem o seu peso, principalmente para o Mesh, que tem que estar bem atento ali para aquela coisa toda, mas é uma mecânica fluida, é um jogo dinâmico, e como dito de novo, eu sei que é repetitivo, mas eu acho que tem muito potencial de ser bem divertido. Então, pessoal, na minha percepção, eu vejo que é um jogo que bebe de várias fontes culturais, várias fontes, assim, tipo cultura pop, de religiões, de coisas, sei lá, de cultura esotérica, de teoria da conspiração, né? Dessa coisa toda. Ele usa de várias imagens, de iconografias até religiosas, de elementos, assim, né? Coisas que você vê que ele está deturpando, ideias religiosas, aquela coisa. Não de uma forma afrontosa, não de uma forma desrespeitosa, no meu ver. Eu acho que isso não é a intenção deles, nem foi, nem aparenta isso para mim. Mas é bem, bem, eu acho bem pertinente isso aí, porque traz uma certa verossimilhança, que faz com que, eu acho que, facilite até mesmo o trabalho ali do narrador, do mestre, de tornar o jogo mais imersivo para os jogadores. Então, é um jogo que, ele é bem plural, tá certo? Eu gostei dele, assim, dessa parte dele, assim. E aí você pode puxar para vários lados, para vários temas, para, como eu disse, para coisas mais de ação ou não, mais de suspense ou não, aquela coisa toda. Por exemplo, ele vai usar ao longo do livro, a simbologia da árvore da vida, né? Que está muito ligada àquela coisa da geometria sagrada, está presente no judaísmo, em várias coisas esotéricas aí, tudo mais. E ela usa na própria diagramação ao longo do livro, como eu disse, não tem nenhum, não vejo nada desrespeitoso nisso aí. Mas eu acho que é uma coisa que, até, se você se interessa depois em pesquisar, pode até engrandecer o seu conhecimento, a sua cultura como pessoa, além do jogo. O livro em si, ele está dividido em três partes, né? A primeira parte seria a mentira, a parte mais voltada para os jogadores, criação de personagens, habilidades, equipamentos, aquelas coisas todas. Vai falar também das ações, né? Que são os movimentos, que é basicamente como está estruturada a dinâmica do jogo, da mecânica dele. A parte dois chama-se de loucura, é a parte que está voltada para o mestre, de organizar, de como tecer essas tramas e tudo mais, sempre se você precisar estar com um quadro branco desse tamanho cheio de pontinho ali para ligar como é que estão essas intrigas, essas interações sociais, não precisa de coisa tão complexa, a menos que você queira, né? Pode fazer também. E a terceira parte, que se chama de verdade, são só dois capítulos, mas vamos falar dessas organizações, vamos dizer assim, paranormais, extraplanares, sei lá, como se queira, que elas vão falar também do efeito de artefatos, do próprio véu, o efeito mecânico no jogo e tudo, como é que funciona essa coisa. É meio que vai falar do que é que existe de fato, como está estruturada toda essa coisa, além da ilusão. Para dar também um arcabouço maior, um enredo maior, para facilitar também a vida do mestre aí. Então, o livro, como está, tem tudo para ser bonito. Pelo que você vê, ele foi feito, ele foi elaborado com carinho, com esmero. Está bonito. Não sei como é que vai ficar no papel, mas ele tem tudo para ficar muito bom, inclusive pela própria forma como ele está feito, né? Tem horas que são coisas escuras, horas que são coisas claras, tem horas que as linhas estão em diagonais, tem horas que o texto está dividido em dois na vertical, depois é na horizontal e aquela coisa toda. Então, assim, horizontal. Bem louco! Eu confundi aí, mas... É isso aí, entendeu? Então, está bonito. Está massa. Está legal. Eu vou fazer o financiamento porque eu gostei. Porque mesmo que você não use aquilo ali para o jogo, para jogar cult, ele serve como uma boa fonte de inspiração para outros jogos, para outras coisas, entendeu? E eu gostei. Se eu tivesse que fazer um apurado, um resumão do que é o cult, eu diria para vocês que cult, pessoal, é um RPG moderno, é um RPG dinâmico, que tem como premissa básica uma aglomeração, uma amálgama entre Cidade das Sombras, Matrix e Constantino. Caraca! Porra! Você pegou esses três filmes e juntou assim tudo e... Cult. É isso aí. Bom, era isso aí que eu tinha para falar. Desculpa se eu falei alguma besteira. Deve ter falado várias. Espero ter ajudado de alguma forma. O financiamento coletivo está aí. Se vocês se interessarem, vai ter o link aqui embaixo. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre Dungeon World e Apocalypse Engine, vai ter aqui um card do vídeo aqui da gente. Eu recomendo também procurar lá no canal do Tio Nitro. Está bem bacana. Espero tê-los ajudado de alguma forma. Espero muito rever-los nos próximos vídeos. e até mais!